Bem, o G8 é um projeto realmente muito querido por todos nós professores, porque o G8 ele nasce de uma ideia que é a preparação para alto desempenho. Então, o que nós fizemos? Vamos buscar a melhor equipe de Belo Horizonte, vamos juntar essa equipe, vamos colocar também uma estrutura agradável que tenha qualidade junto com o sonho. O sonho do aluno. Eu costumo dizer, se você sonha, falava isso com uma colega agora, se você sonha, aqui é o lugar, aqui é o lugar de você realizar. Então, a nossa ideia de montagem do G8 era essa, sabe? Colocar em prática o que existia dentro do coração e da mente do aluno. Eu conheci o G8 por indicação dos meus amigos, que estudaram aqui no primeiro ano, quando surgiu. Para mim foi um ano muito produtivo, assim, sem aquele sofrimento de vestibular, assim, claro. Tem que abdicar de várias coisas. Foi surpreendente, assim, porque eu achava que o curso era um lugar de competição, um lugar tenso. E, na verdade, eu fiz muitos amigos aqui, eu fiquei amigo dos professores, fiz muitos amigos e a gente se ajudou muito, assim, no ano de estudo. Foi muito bacana. E essa relação do humanizar com o estudo dedicado, a gente percebeu que funcionaria. Então, era uma energia muito agradável, né? Não tinha aquele clima de, eu preciso passar por cima do outro para ser provado. Era mais uma coisa, vamos juntos, a gente estuda, compartilha o conhecimento, que a gente consegue assim, entendeu? Tem para todo mundo, basta a gente ser companheiro e cada um fazer a sua parte. As turmas são menores, os professores têm contato com a gente, o ambiente tranquilo, sem pressão. Desde o começo, a gente sentiu que para ela foi muito bom, deu para ela uma tranquilidade maior, ela já conhecia alguns professores do G8, então isso tudo deu certo e no final deu essa só felicidade mesmo, ela ter conseguido passar. A psicóloga me ligou, perguntava se eu estava satisfeita, se eu queria alguma coisa, se eu estava correndo tudo bem. Foi uma experiência muito boa, chegava para cá, toda animada, assim, e a sua pessoa deixou muito boa. Passar no federal, que era o objetivo dela, né, no final, então, ela continuou o estudo, ele deu orientação no G8, né, então eu acho que isso foi importante para ela e teve tranquilidade para terminar o ano, né, e conseguiu reabrumar. Pelo resultado obtido, pelo Isabela, eu considero que eu quero estar entre os melhores. O diferencial é essa amizade mesmo, esse contato próximo, você tem entre os professores, com os alunos. A doutoria é um trabalho bem diferenciado, onde a gente tem a oportunidade de estar acompanhando esse aluno, de estar propondo rotinas de estudo, de estar realmente com ele, superando as dificuldades do dia a dia, que não são pequenas, e efetivamente propondo uma preparação totalmente individualizada. No G8, eu me senti assim, como uma casa que me fortaleceu, que me fez seguir em frente contra mim, a minha provação. Foi um amadurecimento para a vida dela, ela foi bem direcionada e ela conseguiu alcançar o objetivo dela. Uma realização para mim, então, realmente, estou indo melhor. E quando eu acho que tem uma equipe de pessoas que é melhor no curso, que pretende ser o melhor, os alunos que vem são os melhores. Então, você acaba ficando em uma equipe muito interessante, muito boa. E foi decisivo eu ter vindo para cá, para conseguir a colocação que eu consegui, para ter tranquilidade, para fazer a prova bem. Eu fiquei em primeiro lugar. É o cursinho que eu indico. E o G8, então, ele tem esse objetivo, aproximar o aluno do seu ideal, e no nosso papel de profissionais, tornarmos isso tecnicamente possível. Dentro dessa proposta, com o intuito que é, sempre, qualidade acima de tudo, mas qualidade junto com muito acolhimento e efetivamente com bons resultados. Essa é a ideia do G8. G8, você é um dos melhores. G8, você é um dos melhores.